Seu Thiago dos Santos Ferreira presente, doutora Rani Carla, em sua defesa, correto? Doutor Francisco. Gente, menino bem novo, hein? Parece ser bem novo esse rapaz, hein? Vamos ver o que outros anos ele tem. Guilherme, outros Ted Bastos também pela PGR. Bom, verificando que estão todos presentes, podemos dar início à primeira audiência de instrução e juramento da tarde. Relativação penal 1185. Apenas para confirmar, doutora Rani Carla, a senhora teve a oportunidade de ter a conversa pessoal reservada com o seu cliente? Sim, excelência. Seu Thiago dos Santos Ferreira me ouve bem? Thiago? Tá me ouvindo bem? Bom, doutora Rani Carla, em relação às testemunhas de defesa, eu já fui deliberado. Aliás, antes de tudo, não deixo de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Pessoa, juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. E por delegação, presidente desta audiência de instrução e julgamento. É importante frisar que qualquer requisição ou requerimento que fuja estritamente ao objeto da audiência de instrução deve ser direcionado aos autos da ação penal, até porque a deliberação e decisão sobre foge ao ato de delegação. Doutora Rani, em relação às testemunhas de defesa, a senhora trouxe algumas testemunhas para ser ouvidas, considerando o despacho de sala do ministro? Não, excelência. As testemunhas foram as mesmas indicadas pelo Ministério Público, já foram ouvidas, só o interrogatório mesmo. Perfeito, doutora, então, muito bom. O pessoal está falando que esse cara é muito parecido com o luva de pedreiro, é mesmo, né? Obrigado. Podemos passar diretamente, então, ao interrogatório do acusado, senhor Tiago Santos Pereira. Senhor Tiago, o senhor me ouve bem? Sim. Tá. Vamos começar aqui a fazer o seu interrogatório, senhor Tiago. Certamente, a doutora Rani, seu advogado, já explicou como é que funciona, mas o interrogatório é a oportunidade que o senhor tem para dar a sua versão dos fatos sobre o que aconteceu, teria acontecido no dia 8 de janeiro de 2023. No entanto, o senhor tem o direito ao silêncio, o direito de não responder a nenhuma pergunta que lhe seja feita. Isso é uma garantia constitucional, de modo que se o senhor permanecer em silêncio, o senhor não pode sofrer. Mas estão me perguntando no chat se não tem trechos das conversas dos celulares no processo. Não, o que tem é o seguinte, ó, quando você vê ali o laudo da Polícia Federal, eles só escrevem assim, existem mensagens com os termos Alexandre de Moraes, golpe de Estado, não sei o quê, tudo que possa incriminar? Aí eles respondem embaixo assim, sim, foram encontrados trechos, tal, 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 tal. É isso que tá no laudo, né? Eu não consegui ler todas as peças, porque são muitas peças, tá? Mas eu acho que eles não detalharam, pelo menos lá nos processos que eu li, não tá bem detalhado isso. Mas eles informam que sim, tinham conversas golpistas dentro. E não sofrerá nenhum prejuízo. Mas o interrogatório é composto de duas etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer só perguntas de ordem pessoal, profissional, familiar. Essas perguntas devem ser respondidas. Depois, passarei a perguntar sobre os fatos, aí sim o senhor tem o direito de ficar em silêncio sem qualquer prejuízo. E, por fim, eu vou citar, mencionar os artigos pelos quais o senhor foi denunciado, na ação penal 1185, que a gente tá iniciando a audiência agora. Do Código Penal, artigo 288, parágrafo único, Associação Criminals Armada, 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, 359M de Maria, Corpo de Estado. Gente, eu não escutei se ele perguntou a idade. Será que ele perguntou? Só o interrogatório mesmo. Perfeito, doutor. Então, isso é uma garantia de perguntar sobre os fatos, aí sim o senhor tem o direito de ficar em silêncio sem qualquer prejuízo. E, por fim, eu vou citar, mencionar os artigos pelos quais o senhor foi denunciado, na ação penal 1185, que a gente tá iniciando a audiência agora. O senhor tem filhos ou algum dependente financeiro? Não, senhor. Ele, o moleque é meio marrento, né? Ele tá meio bravo, né? Ele tá meio, sei lá, meio revoltado ali, né? Não sei, tá meio afrontando o juiz. Qual que é a sua escolaridade? Ensino médio completo. Profissão? Motorista. Qual é a sua remuneração aproximada? Vossa Excelência, no momento eu estava trabalhando. Qual é o meu salário? Oi? Desculpa, mas enquanto você trabalhava, qual era o seu salário médico? Sim, no momento que eu estava trabalhando, com a transportadora, eu estava ganhando o inicial, que foi combinado com a dona da transportadora, para ganhar 2.500. Aí, logo em seguida, que eu ia fechar, na semana que eu ia fechar, eu vim preso antes. Fora essa situação aqui, o senhor já foi preso ou processado criminalmente? Sim. Tá, por qual razão? Um suposto 157, um roubo, e um Maria da Penha. Caramba, o cara já tinha 157 e Maria da Penha. 157 é assalto, né? Mão armada, né? 157 é isso? 157 é roubo, né? A mão armada. Eu acho que é isso, 157, né? Maria da Penha. E Maria da Penha. Ele tinha Maria da Penha também. Não. E ele foi lutar por Deus, pátria e família. Os processos... Senhor, excelência, esse roubo aí que ele esqueceu de falar, ele foi absolvido, tá bom? É isso aí. Ah, ele foi absolvido do roubo, então tá. Eu vou perguntar, em relação ao roubo, então o senhor foi absolvido? A honra e glória do senhor, sim, vossa excelência, porque eu repudio esse tipo de ação, repudio quem faz, que comete esse tipo de ato. Perfeito. Vamos lá, então. Agora eu vou perguntar sobre os fatos. Mas a da Maria da Penha parece que ficou, hein? Maria da Penha parece que rolou, hein? Os incisos. Lembrando que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Roubar não pode, mas Maria da Penha parece que abriu aí um parênteses. É. Homem com quem? Aliás, onde o senhor mora? Brasília, Distrito Federal. Brasília mesmo, né? E senhor? A Rosana falou assim, eu odeio quem rouba, só bato em mulher mesmo. Caramba, sacanagem. Por que o senhor decidiu ir para as manifestações? Vossa excelência, o cara recebeu o direito de ficar calado. Mas meu Deus do céu, gente, quem é? Por que vocês acharam que ficar calado, vocês iriam ganhar o processo ficando calado? Essa é a hora que vocês têm para se defender? Perfeito. Doutor Tiago, de qualquer forma, eu vou fazer as perguntas, né? Porque eu acho importante eu fazer as perguntas. E sempre ao final, se o senhor, de fato, né, como diz, for exercer o direito ao silêncio, basta o senhor dizer que não responderá, tá bom? Positivo e operante. Tá. Ah, ele não mandou essa. Ele não mandou essa, não. Ele não mandou, não, não. Não mete essa, irmão. Não mete positivo e operante. Não mete essa, cara. Tu tem o Maria da Penha, ele tá querendo falar igual polícia. Apesar que tem polícia pra caramba, né, com Maria da Penha, né? Então combina até. Mas, meu, olha isso, cara. Olha isso. Não, ele meteu um positivo e operante pro juiz. Não dá, não. Ah, não, cara. Por favor. Por que que o senhor decidiu ir para as manifestações? Nossa Excelência, eu quero exercer meu direito de ficar atalado. Essa pergunta. Perfeito. Doutor Tiago, senhor Tiago, de qualquer forma, eu vou fazer as perguntas, né, porque eu acho importante eu fazer as perguntas. E sempre ao final, se o senhor, de fato, né, como diz, for exercer o direito ao silêncio, basta o senhor dizer que não responderá, tá bom? Positivo e operante. Gente, quem, em sã consciência, manda um positivo e operante pro juiz? É sim, senhor Excelência. Positivo e operante. O cara é motorista, ele mandou um positivo e operante, tem Maria da Penha, o sonho dele era ser policial, né? Tá. O senhor veio sozinho pras manifestações? Sozinho não, eu e Deus. Puta, o cara, o cara é comediante, mano. Ah, não, 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 olha as respostas. Ele acabou de falar que ia ficar calado, e agora ele mandou um sozinho não, eu e Deus. Ah, não, 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 é comédia, é stand-up, gente. É stand-up, o bagulho é stand-up, eu não tinha visto esse vídeo, pelo amor de Deus, vamos lá. Ele mandou um positivo e operante, depois um eu e Deus. O senhor veio sozinho pras manifestações? Sozinho não, eu e Deus. O senhor levou algum tipo de arma, arma branca, instrumento perfurante, cortante ou substância inflamável? Com excelência, prefiro permanecer no meu dia de ficar calado. Pô, você não... Por quê? Você levou alguma coisa? É difícil eu responder isso? Você acabou de mandar um positivo e operante, você acabou de mandar um eu e Deus, e agora você não consegue responder se tu levou uma coisa de pérforo cortante lá pra dentro? É difícil eu responder isso? É sim ou não? Sim, sem problema. O senhor passou por algum tipo de revista policial? Prefiro exercer meu direito de ficar calado. Havia qualquer tipo de bloqueio judicial? Qual era a postura da polícia militar? Prefiro exercer meu direito de ficar permanecer calado. Perfeito. Como as pessoas entraram nos prédios, o acesso estava liberado? Prefiro exercer meu direito de ficar calado. Gente, a gente tem tanta camisa pra fazer, né? O Henrique falou assim, a nova camisa vai ser positivo ou pior, operante é meu zovo. O senhor praticou algum tipo de ato de violência contra a polícia ou as equipes de segurança? Prefiro exercer meu direito de permanecer calado. Tá. Para invadir o prédio do Planalto, o senhor quer impedir ou restringir o exercício dos poderes? Meu, eu não sei como a cabeça dele não tá cansada de ficar assim, né? Ele tá assim, ó. Ele tá assim, olha isso aqui, cansa fazer isso aqui, ó. Até cansa, né? Eu tô cansado de ver ele com a cabeça assim. Constitucionais. Prefiro exercer meu direito de permanecer calado. O senhor pretendia com invasão auxiliar a depor o governo ou a implantar o meu governo? Caramba, o pessoal repara em cada coisa, gente. O Marco Santos falou assim, Vitor, olha a marca do Batman no cabelo dele, ó. Aqui, ó. Olha lá, aparece o negócio do Batman no cabelo, pode crer. Meu, como vocês enxergaram isso? Maravilhoso. Prefiro exercer meu direito de me permanecer calado. Ele quer o direito de me permanecer calado. Quem que o senhor apoiava quando participou da invasão? Prefiro exercer meu direito de permanecer me calado. Ele quer o direito de me permanecer calado. Ele tá agora dificultando. Agora ele tá colocando os complementos aí, tipo assim, estranho. Ele tá dificultando, o português dele tá ficando de alto nível agora, hein? Ok. O senhor estava com o rosto encoberto ou usando algum tipo de máscara? Prefiro exercer meu direito de permanecer calado, senhor. Ok. O senhor acredita nas manifestações e afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude nas eleições e nas urnas? Prefiro exercer meu direito de permanecer calado. O senhor queria a queda do atual presidente e o retorno do ex-presidente ao poder? Vou exercer meu direito de permanecer me calado. Se o ex-presidente tivesse dado uma declaração pública reconhecendo sua derrota e a confiabilidade das eleições, o senhor teria ido a uma manifestação de qualquer forma? Vou exercer meu direito de permanecer calado, senhor. Perfeito. Não havendo mais perguntas por parte do magistrado, passo a palavra à Procuradoria-Geral da República. Agradeço, excelência. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, doutora Rani Carla. Boa tarde, senhor Tiago. Boa tarde. Excelente. Considerando a manifestação do senhor Tiago de que irá exercer a sua garantia constitucional de permanecer em silêncio, o Ministério Público não tem perguntas. Muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço, doutor Francisco. E passo a palavra à defesa técnica, doutora Rani Carla, por favor. Obrigada, excelência. Boa tarde, doutor Francisco. Tiago, no momento que você foi preso, que chegou lá na DPR, quando você foi prestar depoimento, eles te dão... Olha, ele tem o olhar 43, né, Elia? Tá jogando aquele charme no olhar, né? Tá franzindo a testa ali, tá marrento, hein? Deram a chance de você ler, como é que foi ali naquele momento? Você poderia esclarecer, por favor? Sim. Doutora, o que que acontece? Nenhum momento houve o meu direito de ligar pra alguém, avisar, tomaram nossos celulares. Aliás, veja bem, no dia 8, colocaram nós todos dentro do ônibus, né, dos policiais militares, e fomos conduzidos para a DPR, lá no... em frente ao sul do oeste, né? E chegando lá, umas voltas de 7 horas, 7 e pouco da noite, nos colocaram... deram umas 3 voltas antes, antes de entrar na DECO, alguma coisa assim, né, na delegacia lá. Pera aí, a advogada não tá falando dos fatos? Ela já pulou pra... No momento que você foi preso, mas pera aí... E o resto? Não vai falar sobre o resto? É só isso que vai perguntar? Foi prestar depoimento. Eles te deram a chance de você ler, como é que foi ali naquele momento? Você poderia esclarecer, por favor? Sim. Doutora, o que que acontece? Nenhum momento houve o meu direito de ligar pra alguém, avisar, tomaram nossos celulares. Aliás, veja bem, no dia 8, colocaram nós todos dentro do ônibus, né, dos policiais militares, e fomos conduzidos para a DPR, lá no Infante do Sul da Oeste, né. E chegando lá, umas voltas de 7 horas, 7 e pouco da noite, nos colocaram... deram umas 3 voltas antes, antes de entrar na DECO, alguma coisa assim, né, na delegacia lá. Olha, a Marina Alva tá perguntando assim, Victor, os presos de 8 de janeiro estão juntos com os presos que cometeram outros crimes? É o seguinte, quando eles foram presos em flagrante, eles não vão pra ala dos presos que já estão cumprindo sentença. Eles ficam numa ala que chama... numa parte, né, da cadeia que chama Centro de Detenção Provisória, que é CDP, né, Centro de Detenção Provisória, que são as pessoas que ainda não foram julgadas. Provavelmente, junto com eles lá, tem outros presos que não foram ainda julgados junto com eles, deve ter alguma mistura. Mas, pelo que eu ouvi dizer, disseram que deram uma separada neles, né, que meio que eles estão juntos lá, que o pessoal do golpe tá meio junto numa ala que eles re... eles reativaram lá uma ala porque era muita gente. Então, parece que foi isso. Mas, depois que eles forem condenados, trânsito em julgado, como foi o caso dele aqui, aí o STF pede o mandado de prisão, pra eles cumprirem a pena já na ala correta, que é a ala dos presos. Aí mistura tudo, né? Não tem o que fazer, vai misturar. E pararam novamente os ônibus e enfileiraram todos nós nos ônibus, não sei quantas pessoas, todas sentadas que estavam nos ônibus, sentadas no chão, nos ônibus, né? Senhoras, senhores. E colocaram nós nas friagens lá fora da delegacia, né? No relento. Ficamos mais de mais de horas e horas sentados no chão, numa calçada, na pista lá, com frio, com fome, não deram água em nenhum momento, passamos fome, mais de horas e horas antes de, pra ser ouvidos, demorou bastante, bastante pra acabar com as pessoas, pra ser ouvida, e as últimas, as últimas pessoas que foram ouvidas foram lá pra seis horas, sete horas da manhã, que foram colocando dentro de um auditório lá dentro da civil. E nisso, quando eu fui ouvido, foi já lá pra cinco e pouco da manhã. Meu, o cara tava marrento desde o começo. Mó marra, não quis responder nada. E na hora de responder, ele só tá falando que ele foi maltratado pela polícia, que a polícia deixou ele sem comer e no chão frio. Eu não tô entendendo, gente, eu não tô entendendo isso aqui. com fome, sim, bastante pra nenhum momento, passamos fome, mais de horas e horas antes de, pra ser ouvidos, demorou bastante, bastante pra acabar com as pessoas, pra ser ouvida, e... Pô, tu quer o quê, cara? Vocês fizeram uma invasão com duas mil pessoas, tu quer o quê? Que apareça juiz da terra pra sair fazendo pergunta pra vocês? Lógico que demorou, cara, quem mandou vocês fazerem um golpe com duas mil pessoas, pô, agora tu tá botando a culpa na... tá botando a culpa na... na justiça? As últimas pessoas que foram ouvidas foram lá pra seis horas, sete horas da manhã, que foram colocando dentro de um auditório lá dentro da civil. E nisso, quando eu fui ouvido, foi já lá pra cinco e pouco da manhã por um delegado, né, eu acho que, se eu não me engano, era um delegado, e... fui até ele, ele fez... Ah, se eu fosse falar assim, conte-me um pouquinho mais sobre a Maria da Penha aí. Fez algumas perguntas, eu não quis muito responder, só falei que trabalhava, as perguntas básicas que o senhor ministro me fez aqui, né, quanta idade, essas coisas. Senhor ministro. Só isso. E na hora de assinar, em um momento, eu queria poder ler o que eu estava assinando, né, só que eles apressando com tanta gente, nem poder ler, eu pude ler o papel que eu estava assinando no momento. e ele apressou, eu assinei e foi isso. Aí acabou, fomos pra... Pô, e tu marrentão desse jeito aí, tu não respondeu pro cara? Por que tu não falou pra ele assim? Negativo e não operante. Não vou assinar não, negativo e não operante. Só vou assinar quando eu ler. Tu tem que provar isso aí que tu não leu, hein? Como é que se chama? É... Procedimento lá da Civil, é... Foi pra carceragem, depois... Foi pra carceragem, aí tem a limpeza, tem, né? Tem a... Tira foto, isso aqui, aquelas coisas, né? Eu não sei muito bem. E... Foi isso. Aconteceu. Muito obrigada pelas suas perguntas. Sem mais perguntas, excelente. Essa foi a defesa? A defesa no interrogatório foi essa? Só dizer que ele foi maltratado, passou fome e ficou no chão? Olha, gente, eu tô pra entender essa defesa, porque até agora todas as defesas só tomaram pena de 14, 17 anos. Eu juro pra vocês... Vamos ver aqui o documento dele da Polícia Federal? Olha ele aqui, típico bolsonarista, Maria da Penha. Olha lá, marrento, marrentinho, né? Sempre serião, com a testa... com a testa... apertada, né? Olha lá, tudo foto retirada... tudo foto retirada... tudo foto retirada... é... do celular dele. tudo depredado... tudo depredado... e ele tirou uma fotinho ali, ó... eu acho que a única diferença é que ele não entrou no prédio, mas ele tirou uma foto já com a invasão ali, ó... ó, tudo quebrado já, todo mundo invadido, ó lá... vamos ver o que mais tem aqui no laudo dele... peraí, vamos ver... olha uma foto aqui, ó... olha que gente, meu... olha isso, cara... que gente é essa, gente, olha... ó lá... ó, quem é que vai pra manifestação? ó lá, o cara de galocha... o Jardel Rurak falou assim... Vitor, a galera quer saber se ele tem olho... é porque ele tem a testa muito avantajada aqui na frente, então faz sombra no olho, né? Realmente é... realmente é... é engraçado, mas é o jeitão dele mesmo, né? ó lá... tá aí, ó... encontradas, né? A prova do crime tá aqui, escancarada, tomou 14 anos e 6 meses de prisão. 14 anos e 6 meses de prisão. Olha que foto, gente! Dá pra ver tudo quebrado lá atrás, os caras invadindo o prédio, olha lá... ele vai lá emitir uma foto pra acabar com qualquer defesa, né?